Agora são oito horas e treze minutos, vamos para análise político-jurídica no país com Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi Paulo, bom dia. Bom dia Marilu, como vai? Tudo certo. Bom Paulo, você viu aí, até a Folha de São Paulo está trazendo hoje que o Supremo está preparando aí uma sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato, né? Num dos trechos está dizendo o seguinte, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, indicou aos colegas estar disposto a levar ao plenário no próximo mês as ações que questionam a constitucionalidade das prisões, após condenação em segunda instância, uma das principais bandeiras da Lava Jato, né? E a discussão que anulou a sentença imposta por Moro Aldemir Bendini, que é ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Bom, agora parece que mudou um pouco o cenário depois dessas denúncias do Intercept Brasil, Folha de São Paulo, enfim, alguns meios de comunicação revelando os bastidores da Lava Jato, né Paulo? Pois é, bastidores que depõem contra o discurso de quem se dizia defensor do Estado Democrático de Direito, de quem se dizia, portanto, a favor de uma transformação na política nacional em termos de conseguirmos extinguir a corrupção, o mal feito. Ou seja, em tempos de fake news, Marilu, eu acho que nada mais do que esses anos que a gente passou ouvindo juízes como Moro ou como tantos outros se posicionando de uma forma, mas agora com essas mensagens que foram capturadas aí, interceptadas, a verdade vem à tona. É preciso deixar claro para todos que nos ouvem também que a Lava Jato teve um papel, ela tem, aliás, um papel, ela tem a sua importância. Há, de fato, uma expectativa legítima de toda a sociedade brasileira de que a justiça funcione e de que, portanto, a gente consiga garantir o bom funcionamento da coisa pública. Porém, é preciso entender o seguinte, nenhum processo dessa monta pode ser comandado, assim como foi, de modo parcial. Então, eu acredito que cada vez mais vai ficando evidente que houve uma enorme parcialidade, em especial no caso da prisão do ex-presidente Lula, que, portanto, vai mostrando a fragilidade e, portanto, a nulidade de todo esse processo. Eu olho com bons olhos e fico feliz em saber que, aos próximos meses, o que a gente tende a ver é cada vez mais Sérgio Moro e todos os outros envolvidos terem de explicar. E o Supremo Tribunal, portanto, fazendo jus ao seu tamanho, a sua importância, a sua força, buscando fazer justiça de verdade. Então, acredito que esse seja um momento importante para a população brasileira, de modo geral, independentemente de qual partido apoie, porque o que está em jogo, Marilu, é sempre a democracia. Quando nós falamos sobre liberdade à Lula ou quando nós falamos que os processos não podem ser parciais, não se trata de defender um lado só, mas se trata de defender a democracia. Exato. Bom, agora, o TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já está se movimentando, está concluindo a análise do recurso sobre a condenação, no caso do sítio de Atibaia, a defesa do ex-presidente Lula está avaliando que essa movimentação é justamente para prejudicar o ex-presidente Lula e, por isso, está pedindo aí para o STF que julgue com urgência essa falta de imparcialidade de Moro. Quer dizer, existe aí essa possibilidade, inclusive, do ex-presidente Lula ser solto, não é isso, Paulo? Pois é. E você não tenha dúvida que, de fato, essa possibilidade tem deixado muita gente contrária a Lula extremamente preocupada, porque, enfim, o Lula estando preso já é uma importante, iminente figura à política nacional, ele solto, evidentemente, que tem condições de contribuir ainda mais ao debate e a uma oposição a esses desmandos que a gente assiste dioturnamente. Então, isso, portanto, nos ajuda a entender o posicionamento de uma parte da justiça brasileira e eu queria frisar isso, é uma parte da justiça brasileira e não ela toda, é importante que a gente confie na nossa justiça, no judiciário, não é? Mas, lamentavelmente, há uma parte que não tem muito, o que é o que me parece, não tem muito pudor em se mostrar partidária. Então, ou seja, sabendo aquilo que representa a liberdade de Lula, ela vai agir. Exato. E, inclusive, a própria Carmen Lúcia, né, que já tinha votado diferentemente nas outras ocasiões, acompanhou aí o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes na anulação do Aldemir Bendini, né? É sinal, né? É uma sinalização. É um enorme sinal e acho que é uma outra coisa importante, assim, é o Supremo Tribunal entender, Marilu, que eles precisam dar uma resposta coerente à sociedade civil e, ao que nos parece, independentemente da natureza e da origem dessas mensagens interceptadas, elas demonstram muita coisa e demonstram, portanto, a nulidade de todo esse processo, de todo esse discurso. Ou seja, se o Supremo, diante disso, diante da opinião pública, não toma uma posição, e veja, não estou dizendo só que o Supremo age por pressão da opinião pública, eu estou dizendo que ele deve uma explicação, mesmo que ele vá dizer, olha, não, o Sérgio Moro estava correto, quer dizer, ele precisa, ele, Supremo, precisa justificar, precisa dizer para nós o porquê, né? Mas, ao que nos parece, e, pelo que eu entendo, nem é preciso ser jurista para deixar claro como houve e muita parcialidade, o Supremo, então, cumprindo o seu papel, pretende, então, votar a questão, né? Exato. E essa questão toda da condenação após segunda instância virar à tona, e a gente estava falando aqui, né, com o Glauco, a respeito do ex-presidente Lula, na realidade não beneficia o ex-presidente Lula, não é isso? Ele acaba atingindo a população de modo geral, né, as pessoas que estão aí condenadas em segunda instância e acabam sendo presas, né, Paulo? Claro, é isso que eu disse um pouco antes, quer dizer, essas ações, elas não podem ser vistas apenas como ações vinculadas única e exclusivamente ao presidente Lula. É claro, dentre todos os presos que a gente tem, aliás, lamentavelmente, o Brasil tem uma população carcerária enorme, né, em que nem todos têm um julgamento justo, né, mas dentre esses que não tiveram um julgamento justo, o mais iminente e famoso, evidentemente, é um ex-presidente da República. Isso não é pouca coisa. Portanto, é claro que o caso dele é o que mais, eu diria, é... Enfim, é o que mais chama atenção, né? Mas você tem razão, essas decisões, elas, portanto, elas são importantes para o conjunto da sociedade, para todos nós. Isso não significa, no meu entendimento, em momento algum, uma frouxidão da nossa justiça ou alguma outra ação de, eu diria, leniense ou de, enfim, de falta de rigidez e força. Ao contrário, acredito que não se faz justiça de modo, eu diria, impróprio com o abuso de poder, como a gente viu, né, em vários casos. Aliás, esse é outro tema que tem sido discutido, não é? Seja pelo judiciário, seja pela Câmara Federal, quer dizer, é preciso entender o seguinte, o Brasil é, sim, um país que precisa de lei, que precisa de regra, mas é um país que, lamentavelmente, ele foi marcado pelo abuso do poder, não é? E para uma justiça seletiva, principalmente contra os mais pobres. Uma justiça que prende negro, que prende os mais pobres e que, portanto, prende aqueles também que possam ter algum posicionamento político contra uma oligarquia política. Glauco. Paulo, em relação à questão agora da movimentação política mesmo do próprio governo, ontem a gente teve a demissão do secretário da Receita Federal, Marco Sintra, e mais ou menos é um episódio que já ocorreu outras vezes ali no Palácio do Planalto. Quer dizer, tem um balão de ensaio, né, na verdade a gente não sabe se vai ter uma proposta de CPMF ou não e como que ela vai ser, mas de repente a pessoa que é responsável por isso é demitida. Virou um modus operandi desse governo? Ou seja, quando o assunto, de repente, não é tão popular, ele joga uma pessoa, associa algum membro ali, queima essa pessoa que é demitida ou não, às vezes continua no governo, a gente viu o caso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também, que já sofreu com isso. Mas quer dizer, a gente já pode identificar isso como um modus operandi do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Glauco, bom dia para você. Bom dia. Olha só, eu acho que a gente pode sim dizer que é uma marca, né, nesses últimos nove meses, até mesmo quadros que a gente jamais imaginou que fossem cair, caíram, né. Então, eu acredito que essa é uma das marcas, talvez a grande marca que esse governo tenha, como eu já disse aqui algumas vezes, para mim a palavra que resume a era Bolsonaro é a contradição, né, é a ambiguidade, né. E isso, evidentemente, Glauco, é um traço de quem não tem projeto, de quem não tem planejamento, que se porventura tem, né, não deixa claro, né. Ou seja, essa... a forma como ele lida com o seu próprio staff, com o seu quadro técnico, com o seu quadro político, é realmente uma forma absolutamente, eu diria quase que passional, né, quer dizer, e que, portanto, mostra também uma outra coisa. Se eu tenho um subordinado que fala algo, que se posiciona de uma forma que eu só fico sabendo depois que ele falou, eu acredito que tem alguma coisa errada do ponto de vista hierárquico, né, quer dizer, uma república na qual o filho do presidente, que é vereador de uma cidade, dá palpite, demite ministro e faz postagem contra a democracia, quer dizer, já é muito simbólico para a gente entender que há algo errado em termos de, eu diria, em termos endógenos, quer dizer, internos ao próprio poder. Então, Bolsonaro, como todo homem, quando é inseguro, quando é frágil, usa, portanto, da força, demite, execra as pessoas publicamente, seja internamente ao país, seja externamente. Então, quer dizer, lamentavelmente, como você muito bem definiu, esse é um traço desse governo. Perfeito. A gente agradece aqui, Silvino, pela sua participação. Um grande abraço para você. Outro para vocês. Obrigado. Falamos aqui com Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.